Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer o review completo do chinelo Nike Victor, beleza? Esse produto aqui ó, on-fit, todas as informações necessárias aí pra você decidir a compra, beleza? Então se liga no vídeo e tamo junto a nós! Sem mais delongas aí, vamos ao review. Pessoal, hoje esse modelo aqui, ele é um dos melhores custo-benefício aí da Nike, tá? Relativo a valor, relativo a durabilidade. Primeiro ponto que eu quero observar aí e relatar pra vocês, é o seguinte, é... O porquê da durabilidade? Ele não tem costura, tá? Ele não tem costura, ele é peça única. Então, ele é feito todo de borracha, né? Então o risco de descosturar aqui, aquela parte do peito do pé não existe, né? Então a chance de ser durável é maior, tá? Pessoal, uma informação importante aí. Eu tenho parceria com a Nike. Então, o link, o primeiro link aí, fixado no comentário, você vai tá comprando diretamente com a Nike, tá? Além de você tá ajudando o canal, você vai ter os melhores preços, tá? Você vai tá comprando diretamente com a Nike, com garantia de entrega, com garantia de troca, se não fica bom, e com garantia do produto ser original. Isso é importantíssimo, tá? Isso aqui não é um produto tão difícil de se falsificar, digamos assim, entendeu? Aí o mundo das falsificações. Então, com o link aqui que vai tá no primeiro comentário fixado, você tem a garantia de estar recebendo diretamente da Nike e comprando um produto diretamente da Nike. E além de tudo, vai tá também ajudando o canal, beleza? Outra coisa que não pode passar batido aí, eu não posso deixar de informar vocês, é relativa ao tamanho. Então, pra você que tá interessado aí nesse chinelo, não compra um número, tá? Não compra o seu número exato do seu pé, compra um número a mais. Eu calço 41, eu comprei o 42 e ficou certinho. Ele ficou certinho no meu pé. No final do vídeo vai ter o on-fit dele, eu vou mostrar ele no pé pra vocês. E vocês irão perceber que ele vai ficar certinho no meu pé, que é um número menor do que esse chinelo. Esse chinelo é 42. Então, assim, informação importantíssima. Sempre um número a mais nesse modelo aqui, tá bom? Aqui, ele vem com essa etiqueta aqui, né? Que é a tecnologia de conforto aí do chinelo. A tecnologia é entregada aqui na borracha. Uma informação legal, ele é fabricado no Brasil, tá? Produto nacional. E a Nike descreve algumas vantagens desse modelo aí. Pra vocês, tá? Primeira vantagem, ele vem com esse desenho na sola, por quê? Pro pé não escorregar, tá pessoal? O pé não escorregar. Se o seu pé tá aqui, aí você precisa correr, você precisa fazer alguma coisa, algum movimento mais, que exija um pouquinho mais de impulso. Isso aqui ajuda a fixar seu pé no chinelo, tá? Essa é uma das funções aqui desse desenho. Não é simplesmente um desenho, né? Na sola, a mesma coisa, né? Ele vai ter essa... Você pode perceber aqui que tem uns furinhos? Pra questão da respiração, né? E essa questão aqui dessas bolinhas ressaltadas é pra melhor aderência aí do produto no chão, tá? A Nike descreve, não tem um esporte relativo a esse chinelo. Ah, é um chinelo de natação. Ah, é um chinelo assim e tal. Não tem muito isso pra chinelo. Porém, como ele não tem tecido empregado nele, ele ajuda na questão de secar rápido. Então, por exemplo, sair da uma piscina, sair do chuveiro, eu uso o chinelo pra tomar banho, pra não pisar no chão. Sair, tô saindo do banheiro. Ele vai secar rápido, tá? Porque ele é inteiro de borracha. Ele é uma peça única. Ele não tem costura, como eu já disse aí no começo do vídeo. Beleza? Aí ele vem com esse detalhezinho aqui, que é pra gente apertar mesmo, né? Pra sentir o conforto aí, ó. Pra sentir como é macia essa borracha. Só colocar ele no pé aqui, pra vocês terem uma ideia de como ele fica calçado. E também aquela questão da numeração que eu falei, que meu pé é 41, né? Esse é o 42. Vocês vão perceber como ele ficou certinho no meu pé, sendo um número a mais. Então, só pra relembrar vocês que é muito importante, comprem um número maior, beleza? Não sobra nada. Aqui, ó. Não sobra nada, tá vendo? Tá vendo? Relativo a conforto, ele é confortável, ele abraça bem o pé. Porém, essa questão, essas bolinhas aqui, ó, que tem, pra segurar o pé no chinelo, que realmente é importante isso. Mas, com certeza vai ter pessoas que não vai gostar, tá? Porque você sente ela na sola do pé, e pode ser que te incomode um pouco. Mas, é uma questão de costume também. Tem a questão, ah, é pra massagear o pé e tal, não sei o que, pode ser que seja, pode ser que não seja, é uma questão aí de gosto mesmo, né? Essa cor é bem bonita. Pessoal, se for alguma dúvida, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, eu respondo pra vocês, tá? Hoje, eu usei esse chinelo aqui em casa, o dia todo, pra sentir bem ele nos pés aí. Então, já tem uma percepção boa do produto. Se você tiver alguma dúvida, mais uma vez, deixa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, e você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou estar fazendo bastante review, trazendo bastante informações aí pra vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis. Valeu!